Pessoal, bom dia. Hoje, 23 de fevereiro de 2022, hoje é o dia 54 do ano, já caminhamos aí, já estamos na oitava semana do ano e caminhamos aí 14,8% do ano. E eu venho alertando isso, né? Muitas pessoas acham, ah, o ano não começou, aí tem carnaval, etc, né? Esse é um carnaval meio xoxo aí esse ano, né? Por conta das restrições e tudo mais. Na maioria dos estados o carnaval tá proibido, não sei, pelo menos as festividades assim de rua, essas coisas que geralmente tem no carnaval. Mas aí já caminhamos aí 14,8%, 14,8% do ano. Então o ano tá caminhando aí, passos firmes e ele vai continuar caminhando, queira você ou não. Então é hoje, a lua é quarto minguante, que é uma lua que tem uma característica muito especial, essa lua quarto minguante. Ela é muito, muito boa pra estudar. Então aproveitem essa lua pra estudar porque ela é uma lua muito boa pra estudar. Ela ajuda, ela tem uma energia muito importante e já te ajuda a estudar. Acredite nisso. Hoje então, 23 de fevereiro, hoje é quarta-feira, hoje é dia nacional do Rotary. Dia nacional do Rotary. Eu lembro que meu pai já foi do Rotary, eu tinha umas festas boas lá no Rotary. Legal. Eu hoje venho falar, o nosso tema hoje é como... deixa eu botar aqui... como destravar seus estudos. Como destravar seus estudos. As vezes você... o que que acontece? Percebo muito isso no contato que eu tenho com os diversos alunos dos meus programas de estudo, né? Principalmente no programa Meta, porque no programa Meta a gente tem um treinamento ao vivo e eu tenho um contato maior com os alunos, né? E eu percebo muito isso, que existe um desalinho no estudo e às vezes por falta de... simplesmente de conhecimento, tá? Simplesmente por falta de alguém te falar como fazer corretamente, né? E às vezes você tá gastando muita energia num ponto que... ou seja, numa estratégia que não te traz tanto resultado. Então, como eu sempre falo, você tem dois elementos que são sempre limitados, tempo e energia. Por mais tempo que você tem, por mais energia que você tenha, você tem isso sempre limitado. Então, ganha quem conseguir usar o tempo o melhor possível com a energia equilibrada, com o melhor da sua energia. Então, é isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Já vou pedir pra vocês, pra quem tiver ao vivo, colocar aqui, marcar no aviãozinho, marcar uma pessoa e chamar aqui pra live. Pode ser? Chama aqui uma pessoa pra live. E pra quem tá assistindo no YouTube, deixa o like aqui, é muito importante que você deixe o like e também deixa aqui sugestão, deixa comentário, o que você acha aqui do nosso bate-papo. Bom, existe... de uma forma bem objetiva pra que você entenda aqui, como você pode aplicar imediatamente o que eu vou falar aqui, existe uma divisão nos seus estudos que, se você não observa essa divisão, independentemente da técnica de estudo que você utiliza, se você não observa essa divisão, você tá caindo em uma armadilha. Se você não observa isso que eu tô falando agora, porque isso independe de qualquer coisa, isso é estudo científico, os neurocientistas, os psicólogos cognitivos, que são as pessoas que estudam o cérebro, estudam como as pessoas aprendem, elas têm isso muito claro. Em todo material, todo livro, tudo que eu leio a respeito, isso é uma coisa tão certa que todos os estudiosos do assunto, eles falam a mesma coisa. Existem, basicamente, existem, basicamente, duas etapas no seu aprendizado, no seu estudo, que você precisa respeitar. E aí, o que que acontece? Vamos lá, vamos entender essas duas etapas e como é que você pode usar isso a seu favor pra você gastar energia onde a energia deve ser gasta. Vamos lá. Vamos pensar o seguinte, meus amigos, você ter um grande exército, você ter um grande exército, esse seu exército, a finalidade dele é conquistar territórios. Então, você tá vendo agora a Rússia. A Rússia lá foi lá no sapatinho, colocou os soldados dela lá na fronteira com a Ucrânia. Eles têm duas regiões ali que são separatistas, né, que se identificam mais com a Rússia. Aí ela foi lá e falou, ó, licença aqui, deixa eu entrar aqui, porque essas regiões querem ser da Rússia e tal, vamos ficar aqui só pra garantir a autonomia. Então, foi no sapatinho. Isso a gente chama de conquistar. Ela foi lá e colocou o pé. Colocar o pé, quando você coloca o pé, imagina que você, o seu exército, que é, na verdade, todas as suas faculdades mentais, estão avançando num território que é o seu edital. Você tá avançando nos pontos do edital. Mas uma coisa é você avançar. Uma coisa é você entrar no edital. Uma outra coisa é você dominar esse edital. Então, avançar e conquistar são duas etapas diferentes. Então, a Rússia vai lá naquelas duas regiões e avança. Conquistar depende de muitas outras coisas. Depende de outros países aceitarem. Depende da reação do país que foi invadido. E aí, ela vai ali, naquele primeiro momento, ela vai meio que no amor. Vai na conversa, no somebody love, entra. Foi isso que a Rússia fez. Não, tamo aqui. Opa! Tamo aqui dentro. Calma, calma. Vamos ver o que vai dar. Aí vem os Estados Unidos, grita lá. Vem a Alemanha, grita do outro lado. Vem a Inglaterra, grita e tal. Mas aí, vamos lá. A Rússia tem o poder dela. Tem os divas nucleares e tal. Vamos falar muito grosso também, né? Com o baixinho lá, com o Putin. Porque o homem é brabo, né? E aí, depois de um momento, quando ele mantém as tropas dele lá, por um longo período, como aconteceu na Crimeia, pode ter tiro, porrada e bomba ou não. Se ele mantém lá a força dele naquele ponto, ele, em um determinado momento, domina aquele território. Então, uma coisa é avançar. Uma coisa é dominar. Dominar depende de negociação, depende de guerra, depende de manter as bases dele ali. A mesma coisa com seus estudos. Quantos e quantos alunos falam assim, Lúcio, mas eu fechei o edital. Eu estudei todos os pontos do edital. É importante fechar o edital? É importante, é óbvio que é importante. Agora, você fechou o edital. E aí, você estudou atos administrativos, sua prova é em junho, vamos supor, tá? Só botar um parâmetro aqui. A sua prova é em junho. Aí, você estudou atos administrativos em abril, maio, por exemplo. Então, você está aí há um mês que você não revisita esse seu território conquistado. Ou seja, você não dominou esse território. E, naturalmente, o que vai acontecendo? Você vai perdendo força naquele território. E aí, quando você chega lá no dia da prova e cai um item de ato administrativo, se não for aquele decoreba lá do atos delegados, não sei o que, denorex, não sei o que, se não for aquilo, você erra. Puxa, mas eu estudei isso, professor. Como é que eu posso ter errado uma coisa que eu estudei e quando eu fui fazer questões, eu estava firme, estava seguro. É, mas faz quanto tempo que você estudou isso? Então, você tem que entender o seguinte. Existem dois momentos no seu estudo. E esses dois momentos, eles ocorrem de forma separada. Eles ocorrem de forma separada. Mas, eles devem ser realizados, eles devem ser realizados todos os dias. Gente, uma coisa é avançar. Outra coisa é revisar. Se você não tem um esquema de revisão, se você não tem um esquema de revisão tão sério quanto o esquema de avanço, se você não tem um esquema de revisão tão ou mais sério do que o avanço, do que o fechamento do edital, você está avançando, mas você está perdendo o território. Você está entrando com o seu exército, mas o seu exército está indo embora. E aí, quando a população vê, opa, o exército russo foi embora. Vamos retomar aqui a nossa região. O que adianta o exército russo entrar lá na região separatista, daqui a uma semana falar, galera, se virem aí, como os Estados Unidos fez recentemente. Não é isso? Então, talibã, assuma aí. É mais ou menos isso. Você está dando uma mensagem para o seu cérebro, dizendo, olha, deixa isso para lá, porque isso não é importante. O seu cérebro, ele só aprende as coisas com dois elementos, emoção e repetição, emoção e repetição, emoção e repetição. Então, você tem que ter contato com o material estudado diariamente. Agora, Lúcio, eu preciso revisar tudo todos os dias? Não, não. Você tem um avanço, que é claro, fracionado, você não consegue avançar muito todos os dias, mas você todo dia dá um passo, todo dia você morde um pouquinho do edital, você vai lá em constitucional, morde um pouquinho, vai lá em penal, morde um pouquinho, vai lá em legislação, morde um pouquinho. Só que você tem que ir avançando e você tem que ter um tempo todos os dias, que eu coloco assim, gente, pelo menos 20% do seu tempo bruto. Então, se você tem lá X, você vai calcular pelo menos 20% para fazer uma revisão. E aí, você vai organizar essa sua revisão para que ela seja diária. Você tem que revisar todos os dias. E essa revisão tem que ser uma revisão ativa. Você se tomando a matéria, você criando seus próprios itens, né? Quissá fazendo questões e criando caderno de erros, mas todos os dias você tem que revisar, porque senão você está avançando e não está dominando. Não adianta, gente. Você tem que estudar, avançar. E aí é muito interessante, porque no momento que você está avançando, a sua única preocupação é entender o conteúdo, documentar através dos seus resumos, dos seus grifos, ou seja lá como você documenta o que você está estudando, você entendeu, compreendeu, você avançou. Você não para, no momento que você está intelectualizando, que você está decodificando a informação, você não para para memorizar. E aí está um problema muito sério também. O momento de memorizar é o resumo. Desculpa, no resumo não, na revisão. No momento que você estabeleceu para a revisão, é que você vai pegar aqueles legitimados da ADIM, e você vai falar, tem os legitimados universais, tem os legitimados especiais. Quais são todos os legitimados? É aí que você vai fechar os olhos e gastar uns bons minutos memorizando. Porque no momento que você está avançando, você não tem como avançar e memorizar, porque se você trava o seu avanço, o momento de memorizar essas coisas decorebas, é no momento da revisão, é a revisão, como eu digo, avançar é deslizar, é deslizar no gelo. Deixa aí. E revisar é subir a escada rolante ao contrário. Revisar é subir a escada rolante ao contrário. A escada está descendo e você está subindo, você tem que fazer um sobreesforço. É lá que você vai fechar os olhos e vai pensar assim, quais são os legitimados para a ADIM? Aí você vai ter que criar um mnemônico, você vai ter que se esforçar, repetir para memorizar quais são os legitimados da ADIM. Quais são os legitimados da ADIM, lá de acordo com o artigo 103 da Constituição Federal. Vamos lá, Presidente da República, Mesa da Câmara, Mesa do Senado, Mesa da Assembleia Legislativa, ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Governador de Estado, Conselho Federal da UAB, Partido Político, Representação no Congresso Nacional, Entidade Classe de Âmbito Nacional. Aí que você vai fechar os olhos e criar um mnemônico. Até em uma das aulas aqui, eu trabalhei com vocês uma técnica mnemônica. Lúcio, como é que eu vou ler, como é que eu vou memorizar os legitimados da ADIM? Cria uma imagem, o Presidente da República está acima, imagina o Bolsonaro lá, com aquela cara de coringa, não tem aquela foto? Ele com a metralhadora assim, com a cara de coringa, em cima de três mesas. Ele tem três mesas, uma em cima da outra, ele está dançando em cima das três mesas. Embaixo tem um governador de Estado tentando derrubar ele. Vem um advogado e dá uma carteirada para esse governador de Estado. Quando ele olha para o lado, o advogado olha para o lado, tem um político, imagine um político do lado desse advogado. Quando eles olham para trás, tem os manifestantes lá do PSOL, com um monte de coisa lá, Marielle, não sei o quê, protestando. Então pronto, olha, primeira imagem, Presidente da República, três mesas, mesa do Senado, mesa da Câmara, mesa da Assembleia Legislativa, o governador de Estado tentando derrubar o Presidente da República. vem um advogado, o Conselho Federal da UAB, quando ele olha para o lado, tem um político, partido político com representação no Congresso Nacional. Quando eles olham para trás, tem lá a entidade de classe de âmbito nacional e tal. Então você cria esses mnemônicos, você faz essas viagens, você cria lá os seus denorex, amusex, não sei o quê, você cria suas frasezinhas lá para memorizar as coisas. no momento da revisão. Deixa o momento de avançar, no momento de avançar, deixa o seu estudo deslizar no gelo. E aí você vai estabelecer 20% do seu tempo para justamente isso, pegar as coisas decorebas, entender, ah, aqui aumenta de pena em um terço, então deixa eu memorizar aqui as hipóteses de feminicídio, que vai aumentar a pena. As qualificadoras do feminicídio, ah, agora tem uma qualificadora nova, que é com arma de fogo, lá desde 2019. Então é aqui que você vai memorizar as coisas. É na revisão que você vai parar. É o estudo lento. Então a revisão, ela está sempre bem atrasada em relação ao seu avanço. E naturalmente, o que vai acontecer? Você vai chegando próximo à prova e você vai invertendo isso. Se você não tem um bom esquema de revisão, se você não tem um bom esquema de revisão todos os dias, ah, Lúcia, eu gosto de revisar no sábado, dá M. Ah, Lúcia, eu gosto de revisar no domingo, dá M. Você tem que revisar todos os dias, um pouco e um pouco todos os dias. Nada disso, ah, vou tirar o sábado para revisar. Não vai. Eu te conheço. Eu te conheço. Você não vai revisar no sábado. Porque o sábado vai ter um sol maravilhoso. Você vai fazer, ah, meu Deus, vou fazer amor, vou fazer qualquer coisa. Vou revisar atos administrativos no sábado. Não vai. Coloque a sua revisão, coloque a sua revisão dentro de um esquema diário tão ou mais sério do que o seu estudo. Se você não está levando a revisão como um esquema sério, uma organização séria, diária de estudo, você não está conquistando, você não está dominando. Você só está avançando. E se você só está avançando, a Rússia sabe fazer muito bem isso. vai lá na Crimeia, seja lá onde for a Crimeia, não sei onde é direito, mas vai lá na Crimeia se não tem soldado russo lá andando na rua. Vai lá na Crimeia, vai lá. Vai aos Estados Unidos tentar atirar a Crimeia lá. Vai lá. Vai tomar bomba nuclear na cabeça. Então é isso, meu amigo. Não adianta. Se você tirar os seus soldados, se você deixar o território vazio, ele vai ser ocupado com outra coisa. É, Rafael, ah, vou revisar no sábado. Ah, professor, sabe o que que é? Eu botei no meu esqueminha. Todo sábado eu reviso. Revisa porra nenhuma. Revisa nada. Ah, e todo sábado eu faço não faz nada. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias um pouco pulverize a sua revisão. Lúcio, como é que eu vou organizar a revisão? Da mesma forma como você organiza os seus estudos. Você pode falar assim, ah, por exemplo, só vai dar um exemplo, né? Ah, hoje eu vou estudar direito constitucional. Beleza. E você vai revisar o quê? Pode ser o próprio direito constitucional ou pode ser outra matéria. Todo dia você tem que ter uma matéria de avanço, pelo menos uma matéria de avanço e pelo menos uma matéria de revisão. Simples como isso. Hoje eu vou estudar. Vou avançar em quê? Ah, vou avançar em penal. E eu vou revisar o quê? Você tem que saber. E você tem que pegar pelo menos 20% do seu tempo total e dedicar à revisão. E eu indico que você coloque a revisão no início dos seus estudos. para não ter o risco de você não revisar. Eu tenho certeza absoluta que só essa mudança nos seus estudos, só isso, é uma mudança muito simples, muito pequena, só isso vai transformar a sua forma, vai transformar a sua capacidade de aprender mais e de guardar mais informações. Beleza? Então, é isso. A Maria falou aqui muito bem. Constância, né? Fazer todos os dias, todos os dias um pouco. Faz sentido para vocês? Você já revisava? Você levava a sério a revisão? Eu até ontem atendi um aluno que ele passou bem numa prova, a prova do Mato Grosso do Sul. Pô, professor, eu passei bem na prova objetivo e fiquei na discursiva porque ele zerou direito civil, não podia zerar nenhuma, as outras ele foi bem. Poxa, ele estava arrasado. Ele falou, professor, agora, o que fez eu passar nessa prova foi ter entendido que a revisão era algo tão importante quanto o meu avanço. Revisar é tão ou mais importante do que avançar porque acontecia justamente isso. Eu fechava o edital. Eu pegava o meu edital, ele estava todo marcado, todo riscado. Eu ia com aquela sensação falsa de domínio do edital, mas era uma sensação falsa. Por quê? Porque tinha pontos ali que eu não estudava há três, quatro meses. Que eu não via. E às vezes, gente, uma revisão é só uma passada de olho. Às vezes você vai revisar muito rápido que é só bater no seu resumo, no seu grifo, pensar, memorizar uma coisa ou outra e avançando também. Então a revisão, se você entendeu bem a matéria, é mais pra você não perder aquele contato, aquela informação. Eu vou falar pra vocês, eu sou professor de direito penal há 15 anos. Se me falarem assim, Lúcio, você vai entrar numa sala de aula hoje pra dar aula pra 100 pessoas. eu vou ter que revisar meu material. Eu não entro numa aula que eu já dei 500 vezes sem revisar. Porque eu vou esquecer detalhe, alguma coisa vai me passar, algum nomezinho. Então eu preciso, às vezes, essa revisão é de cinco minutos. Eu vou pegar o meu material, vou dar uma lida rápida, pronto, voltou. Não vou ter que estudar tudo de novo. Eu já estudei, já compreendi, já esquematizei, já tenho o meu material e eu já, de certa forma, domino aquele conteúdo. O que eu preciso é só de uma revisão rápida, uma batida de olho no meu material. Então, se o cara fala, Lúcio, você entra daqui a um minuto? Não, me dê cinco minutos, me dê dez minutos pra eu dar uma olhada no meu material, dar uma revisada, ver se tá tudo atualizadinho, beleza, aí eu entro e dou minha aula lá de duas horas, tranquilo. Mas eu preciso, gente, se isso que eu faço há 15 anos e já fiz 500 vezes uma mesma aula, o mesmo exemplo, o mesmo tudo, eu preciso revisar? Ainda mais você que precisa estudar 10, 15 disciplinas com detalhes, com diferençazinha que é às vezes estúpida, mas que cai em prova? Faz sentido pra vocês? Revisar é o seu super poder. Revisar é o seu super poder. Coloquem aqui, por gentileza, pessoal. Revisar é o meu super poder. Se você não está revisando, você está fraco. Se você não está revisando, você não está dominando. Beleza? Essa mensagem que eu tinha pra vocês hoje vai ficar gravado, vou subir pro YouTube agora também. Deixem o like, aqui é muito importante e quando eu deixar gravado esse vídeo, por gentileza, também deixe o comentário. Devo abrir em breve, eu queria que vocês me mandassem um direct aqui me respondendo se acha que eu devo lançar um curso só de peças, desculpa, só de peças não, isso eu já tenho, só de técnicas de estudo. O que vocês achariam de um curso só de técnica de estudo? E o que você acha que deveria ter nesse curso de técnicas de estudo? Pra aprender profundamente essas técnicas e estudar comigo num esquema super legal, nada de aula gravada, aula ao vivo, que fica gravada, claro, mas a possibilidade de você estudar comigo. Me mandem um direct agora e me diz o que você acha que deveria ter nesse curso. Legal? Me mandem um direct agora. A gente vai se falando, não é sonho, é meta. Um abraço, até amanhã.